Juntos nós É como se você pudesse voar Ao entardecer, isso é a felicidade E livre você será e verá Voará, poderá, voará Sentirá que a liberdade te fará cantar Voará, poderá conquistar a liberdade Voará, poderá, voará Sentirá que a liberdade te fará cantar Voará, poderá alcançar a liberdade Juntos nós Podemos todos estar Não mais falar É coisa de liberdade É como se você pudesse voar Ao entardecer, isso é a felicidade Vamos lá, é hora de lutar Não mais falar É coisa de liberdade É como se você pudesse voar Ao entardecer, isso é a felicidade E livre você será e verá Voará, poderá, voará Sentirá que a liberdade te fará cantar Voará, poderá alcançar a liberdade Voará, poderá, voará Sentirá que a liberdade te fará cantar Voará, poderá alcançar a liberdade É o momento de reagir Você e euuci Você e eu, juntos Você e eu juntos E todos nós vamos estar E todos nós vamos estar Todos podemos lutar Seremos E Vezes, rezes, 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 Voará, poderá, voará, sentirá que a liberdade te fará cantar Voará, poderá alcançar a liberdade